Olá, se inscreva em nosso canal, não se esqueça e assinale o sininho para receber todas as notificações, legal? Ah, sabe aquele joinha, aquele like bem bacana? A gente também pede para que você dê um like, dê um joinha, ajude e colabore com o canal. Muito bem, a partir de agora vamos conferir PTMRJ às 11h20, horário das 11h20, hoje 8 do 2 de 2020, simbora lá, preparado? Então vamos ao primeiro da PTM, 8068, segundo 6608, o terceiro 9373, o quarto 3928, o quinto 7319. A soma total e também o sexto é 35296, o sétimo 313313, esta é a PTMRJ, extração das 11h20, 8 de fevereiro de 2020. Para você, boa sorte! Olá, se inscreva em nosso canal, não se esqueça e assinale o sininho para receber todas as notificações, legal? Então, ah, sabe aquele joinha, aquele like bem bacana? A gente também pede para que você dê um like, dê um joinha, ajude e colabore com o canal. Muito bem, a partir de agora vamos conferir PTMRJ às 11h20, horário das 11h20, hoje 8 do 2 de 2020, simbora lá, preparado? Então vamos ao primeiro da PTM, 8068, segundo 6608, o terceiro 9373, o quarto 3928, o quinto 7319. A soma total e também o sexto é 35296, o sétimo 313313, esta é a PTMRJ, extração das 11h20, 8 de fevereiro de 2020. Para você, boa sorte!